Bem-vindos à Marinha TV. Estamos nas instalações da Cardeira Costa, Centro e 21, na Praça do Vidreiro, na Marinha Grande. Connosco está Rui Cardeira, Broker desta agência. Obrigado, Rui, por nos receber. Em tempos de pandemia, como aqueles que vivemos, como é que tem adaptado a Cardeira Costa a esta nova realidade? Vender casas em segurança. Bom, em primeiro lugar, agradecer também a vossa presença aqui, ok? E agora que estamos a fazer 20 anos de Cardeira Costa, grado por mais uma vez estarmos aqui a conversar, ok? Relativamente aqui ao negócio em tempo de pandemia, bom, felizmente a nossa atividade não tem tido grandes restrições. Relativamente, comparando, por exemplo, com outras atividades, restaurantes, turismo, etc, etc. Tirando aqueles dois confinamentos, sem tivermos mesmo que ficar em casa, de facto agora conseguimos desenvolver a nossa atividade quase de uma forma natural e normal. Sendo certo, temos que tomar as providências necessárias, o uso da máscara, o uso do gel, o distanciamento social, não permitir muita gente aqui no escritório, mas de facto temos que conseguir desenvolver a nossa atividade normalmente, digamos assim. O digital é hoje uma arma importante também na venda. Acredita que caminhamos para vendas e arrendamentos mais online? Ou o presencial vai continuar a ser a principal arma que a Cardeira Costa terá no futuro na sua atividade de venda e mediação de imóveis? Bom, eu acho que o online será mais um complemento, ok? E já o é. O negócio via online, o negócio tem-me dado um pouco pelo facto da nova tecnologia que está sempre a surgir, não é? E de facto a Centro e 21 até é pioneira na criação de uma aplicação em que permite praticamente fazer todo o negócio através da aplicação, nomeadamente acompanhá-lo, não é? Mas de facto, na minha opinião, o digital será um complemento, porque isto é um negócio de pessoas, para pessoas, correto? É um negócio de relação e não há aplicação nenhuma que substitua a relação. Agora, é importante que as pessoas que queiram ter uma carreira nesta atividade estejam em constante formação, para poderem acompanhar a tecnologia, claro. Rui, o primeiro semestre está cumprido. Já é possível fazer um balanço destes primeiros seis meses deste ano? Sim, já fizemos esse balanço, que é um balanço extremamente positivo. Mesmo nesta época que nós percorremos, de facto, os números são muito animadores. Todos os nossos indicadores nos dizem que vamos ter mais um ano de recordes. No primeiro semestre estamos a crescer significativamente em termos de faturação e todos os outros indicadores, em número de clientes compradores, em número de leads conseguimos recolher no digital, porque hoje a captação de leads é praticamente no digital, online. Tudo nos indica que vamos ter um ano novamente de grandes resultados e acredito bastante que a Carteira Costa vai continuar a crescer com o todo mercado, não só no mercado da Marinha Grande, mas também no mercado de Leiria, onde estamos a ter um crescimento surpreendente este ano. Olhando para o mercado da Marinha Grande, fala-se sobre a escassez de produto, não só produto novo, como também usado. Como é que vocês conseguem contrariar esta escassez de produto, que muitas vezes acontece no mercado devido à procura, que continua a ser muita, e conseguir estar permanentemente em crescimento? Eu digo muitas vezes aos meus agentes que as nossas dificuldades são as mesmas dificuldades dos outros. Ou seja, não é só na Marinha Grande que existe esta dificuldade, esta escassez de produto. É geral que nós temos a sorte de estar numa rede nacional e perceber o mercado nas várias zonas do país. E de facto, esta dificuldade que nós temos agora aqui na Marinha Grande acontece em todos os pontos do país. A escassez que existe, de facto, existe a escassez de produto novo. Eu recordo-me há 20 e alguns anos que comecei a trabalhar nesta área, e aqui na Marinha Grande nessa altura tinha uma característica, que é a mesma característica que tem hoje, curiosamente, que é, vendia-se tudo em projeto. Eu recordo-me perfeitamente, qualquer projeto que existisse aí, nas fundações, nós chegávamos lá e estava vendido. E agora está a acontecer exatamente o mesmo. Portanto, as pessoas têm aqui algumas opções. Ou compram novo e ficam à espera que ele se concretize, nós temos vários imóveis já vendidos em projeto, ou compram usado e fazem obras e remodelam um jeito de alas. Portanto, eu acredito que ninguém deixa de comprar a casa, uma pessoa que necessita de casa deixa de comprar, pelo facto de não haver aquela casa que ele procurar. Há sempre aqui uma adaptação. E nisso, nós, felizmente, temos uma fantástica equipa que sabe arranjar soluções aqui aos clientes, no sentido de, não há novo, mas há isto, e apresentar soluções em termos de obra e de remodelação, também conseguimos fazer esse tipo de aconselhamento aos clientes. Outra questão, a pandemia, pelos dados que tem, alterou, de alguma forma, os hábitos de quem compra a casa. Dou aqui alguns exemplos. O logrador, por exemplo, passou a ser algo que é mais procurado, é mais relevante no imóvel ou um pequeno terreno. Vocês sentem isso? Sim, a pandemia veio trazendo novos hábitos às pessoas, não é? Estamos habituados mais a estar em casa, não é? E estar em casa é sempre bom respirar um bocadinho de ar cá fora na rua. E, de facto, nota-se, não só aqui na Marinha Grande, mas é um facto generalizado, em que a tendência é as pessoas querem ter o seu espaço no exterior. Ok? Mas depois também vem a realidade, não é? É aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas podem, não é? E se as pessoas pretendem uma moradia e não têm capacidade para uma moradia, se calhar temos que lhe arranjar um apartamento com terraço, ou uma moradia para recuperar, algo no género, porque, de facto, também a oferta é escassa e os preços estão elevados de um bocado. Rui, outra questão. O que é que hoje mais se procura na Marinha Grande? Os apartamentos, as casas, ou a febre das casas antigas ainda continua a ter uma grande procura por parte de quem quer adquirir uma habitação? Eu diria que a procura, a nível de habitação própria, é 50% a 50%. A tendência é essa mesmo, é as pessoas pretenderem, em primeiro lugar, uma moradia. E, de facto, depois também os outros 50%, que é as pessoas que, por um lado, não dão importância ao espaço exterior, ou não têm capacidade individualmente para a tal moradia que gostariam de ter. E então também há aqui o tal mercado das casas antigas, que falou, que também está a funcionar um pouco. Está a funcionar em duas vertentes. O investidor que procura para remodelar e colocar no mercado, ou de arrendamento ou de venda. E aquela pessoa que não tem capacidade para comprar uma coisa mais cara, e então acaba por comprar uma moradia mais antiga, e depois vai remodelando para a habitação própria permanente. Portanto, temos aqui um misto. Relativamente aos preços, muito se tem falado sobre a questão de os preços estarem, ano após ano, a crescer em termos de metro quadrado. Que percepção é que tem? Os preços vão estabilizar, já estabilizaram, ou acreditam que ainda vão continuar a crescer? E, obviamente, aqui, quando falamos em preços, estamos a falar em novo, e estamos a falar também da habitação usada. Ainda há margem para crescer mais? Em termos de margem, eu não lhe consigo responder. Agora, a minha percepção é que o mercado vai continuar a subir, em termos de preço. Porque é o mercado a funcionar. É a lei da oferta e da procura. Há muito mais procura que oferta. Por outro lado, também, temos vindo a assistir a um aumento brutal dos materiais de construção, e não não dobra. Eu conheço situações de orçamentos de há seis meses, que agora estão mais caros de 35%. E isto faz com que os preços subam. A minha perspectiva, infelizmente, para os compradores, bom para as pessoas que vendem, é que não vejo nenhuma luz ao fundo do túnel para estabilizar. Por outro lado, e o que as pessoas também têm que olhar, é para o resto do mercado. Se nós verificarmos, a Marinha Grande ainda é uma das cidades mais baratas, preço de metro quadrado do país. Basta ir ver no Iné, de facto, a Marinha Grande continua a ser das cidades mais baratas. Portanto, concluindo, não vejo aqui a grande perspectiva dos preços estabilizarem nos próximos tempos. Sobre a questão das moratórias, também muitos têm falado sobre isso, sobre o fim das moratórias. Acredita que, depois desse processo, vamos ter mais casas no mercado ou não? Eu acredito que vai haver algumas famílias que não vão conseguir honrar o compromisso de pagar a prestação da casa, devido a tudo aquilo que se assistiu. O desemprego aumentou, os salários não cresceram, com certeza que vai haver algumas famílias. Mas, se vier a acontecer, não é no imediato, porque entre a pessoa deixar de pagar e a instituição ficar com o imóvel e depois o colocar no mercado, isso vai demorar algum tempo. Mas também não prevejo que haja aqui muita oferta feita dessa forma. Portanto, não acho, pelo menos no imediato, no curto, médio prazo, não acho que vai influenciar aqui a oferta de imóveis. Comprar para arrendar ainda é uma via com forte rentabilidade hoje? Vocês trabalham também em sedincho de negócio, pessoas queiram comprar casas para colocar no mercado de arrendamento? Sim, trabalhamos e cada vez mais. As pessoas, os investidores, já perceberam que, de facto, a nível de segurança barra rentabilidade, o investimento no imobiliário para arrendamento, e não só, mas até no arrendamento que estamos a falar, é o investimento provavelmente mais seguro. Nós sabemos que a banca não está a pagar juros de depósitos à próxima, que é um dos investimentos mais seguros, digamos assim, aquele depósito de atraso que a pessoa tem o capital garantido, não paga. A única coisa que os bancos têm para oferecer é investimentos de risco, ações, esse tipo de produto. De facto, aqui no imobiliário, as pessoas o riscam-o, porque o imóvel está lá, está a valorizar, e nós temos várias pessoas, que confiam em nós, com taxas de rentabilidade de 6%, 7% ao ano, no mercado de arrendamento. Outra questão, tem existido algumas movimentações no mercado, aqui na Marinha Grande, nomeadamente novas agências e também mudanças de consultores em algumas imobiliárias. É um mercado a funcionar. Como é que olha para esta realidade? Temos hoje novas marcas, novos players, diria, a operar aqui. Ainda há espaço para mais agências na Marinha Grande? Eu olho para isto de uma forma muito calma e muito serena, porque, afinal de contas, eu tenho 23 anos de imobiliária, sendo que a Cardeira Costa fez agora 20 anos, e já assisti a muitos momentos do imobiliário. E agora, de facto, estamos a assistir a um momento muito forte do ramo imobiliário, com muita procura, muito negócio, e é perfeitamente natural, é o mercado a funcionar, é perfeitamente natural que outras pessoas queiram investir no imobiliário para terem o seu próprio negócio. No que diz respeito aos agentes que mudam de lojas, é novamente o mercado a funcionar, porque os melhores são sempre muito cobiçados. E eu lido isso de uma forma muito serena, também, como já falei há pouco. Sei que tenho grandes profissionais na minha empresa e que são constantemente assediados pela concorrência, mas lido serenamente com isso, sabendo que tenho que dar boas condições de trabalho a eles, um bom local de trabalho, com um bom ambiente, e com um staff fantástico que nós temos aqui na Cardeira Costa, que os apoia constantemente no negócio deles. Portanto, lido serenamente com essa situação, e eu gosto de concorrência, eu gosto de concorrência saudável, porque isso faz-nos ser mais fortes, sempre tido essa leitura relativamente à concorrência. Há a percepção de que a Cardeira Costa é a agência, a Marinha Grande, que mais casas vende. Isso é factual. Disse há pouco também que este é um negócio de pessoas para pessoas, e é também factual. E o que faz a diferença, exatamente, isso são as pessoas, são os consultores que formam a Cardeira Costa. Qual é o segredo do vosso sucesso? Já me falou nas condições do trabalho, mas há alguma marca distintiva nesta empresa em relação às outras? Eu recordo, há 13 anos, quando assinámos pela Centro e 21, que era eu e uma funcionária. Mas esteve, foram 13 anos até chegar aqui. Primeiro, conhecer um modelo de negócio e depois aplicá-lo, que é isso que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos e continuamos a fazer. E uma das coisas que nós sempre apostámos foi muito na formação. 80% da nossa equipe é formada aqui na Cardeira Costa. Nós temos um plano para as pessoas que querem vir mudar de vida ou mudar de trabalho, tentar uma carreira no imobiliário. Nós temos um plano e tentamos formar as pessoas. E tem sido este percurso, felizmente, que temos encontrado boas pessoas, que se têm tornado bons profissionais no ramo imobiliário. Claro que isto, como falou, isto é um negócio de pessoas e sem pessoas este negócio não existe. E eu sinto-me muito grato e muito feliz pela fantástica equipa que temos aqui na Cardeira Costa. Estão passados 20 anos. Parece que foi ontem, Rui. Olhando agora para o futuro, o que é que podemos esperar? A Cardeira Costa vai-se focar no seu core, ou seja, mediação, cura e dura, ou vai, nos próximos anos, tentar diversificar a sua atividade noutras áreas de negócio eventualmente? Bom, no que concerne a Cardeira Costa, de facto, o nosso core business é a mediação imobiliária. Sendo certo que, agora também temos um departamento que nós também somos intermediários de crédito, somos licenciados pelo Dom de Portugal como intermediários de créditos. Portanto, nós também estamos, a dizer, tenho um ex-bancário, um excelente profissional a trabalhar comigo nessa parte do negócio, portanto, no desenvolvimento do crédito à habitação. E, fundamentalmente, é continuar a crescer na mediação imobiliária, ok? Nós queremos continuar a crescer cota de mercado, porque os números que nós temos do mercado da Marinha Grande, nós podemos continuar a crescer, ok? E desenvolver esta parte que complementa aqui um bocado o nosso negócio e que é o crédito à habitação. De facto, desde nós temos o Rui Gil a trabalhar connosco, nós todos os anos temos crescido quase 100% nessa parte do negócio do crédito à habitação. e é por aí que nós também queremos desenvolver, temos aí vários projetos no sentido de captar mais crédito à habitação e queremos muito crescerem nessa área. No que concerne a Cardeira e Costa vai ser por aqui. Não quero dizer que o sócio ou outras pessoas não, porque existe outra empresa, não é imobiliado para ninguém aqui na Marinha Grande, que existe outra empresa da qual eu também sou sócio e que se dedica à compra de venda, restauro e construção, mas isso é um negócio à parte, nada tem a ver aqui com a Cardeira e Costa e que no fundo acaba por ser um complemento. Mas de facto a Cardeira e Costa vai continuar a ser especialista na mediação em biliar e agora também no crédito à habitação. Nestes 20 anos, Rui, obviamente que a Cardeira e Costa tem vindo em crescendo, um crescimento sustentado. era aqui que querias chegar ou a Cardeira e Costa cresceu muito além do que imaginava há 20 anos atrás? Muito mais. Há 20 anos atrás se me dissessem que nós chegávamos aqui hoje, estávamos aqui hoje com esta dimensão, eu dizia que tu és maluco. Como disse, como disse quando conheci o projeto da Century 21 e alguém me disse que era possível uma imobiliária faturar um milhão de euros, eu não disse ao senhor que o respeito, mas saí de lá e disse, queres, não funciona bem, não me acredito nisso, não é? Porque nós vivíamos aqui no nosso cantinho, não conhecíamos o potencial do negócio. Mas de facto, olhando há 20 anos atrás, nós nascemos, eu e o Luís Costa, o Luís Costa é indissociável deste projeto, eu trabalhava numa outra empresa, numa empresa que se chama Réptica e chegou a existir aqui na minha grama e eu era diretor comercial nessa empresa e o Luís Costa era o meu ventor. Quando essa empresa me quis vender o suitorio deles em Leiria, porque era lá que eu trabalhava, eu não aceitei e quis fundar a minha empresa e então a história do início da Cardeira e Costa é esta. Eu convidei o Luís Costa para vir trabalhar comigo para montarmos a Cardeira e Costa e de facto o que nós queríamos na altura era vender umas casas e ir fazendo a nossa vida. Era isso que nós queríamos. Mas pronto, claro, depois a evolução, vamos conhecendo outras coisas, outras realidades, outros projetos e a partir do momento em que eu conheço, em que nós conhecemos o que é que é trabalhar numa rede desta dimensão e conhecer o negócio da forma como nos é ensinado, nós apenas vemos o know-how da rede Centro e 21. Claro que queremos crescer e queremos cada vez crescer mais e no fundo isto já o crescimento aqui já nem estamos aqui a falar em lucros e tudo mais. Claro que o lucro é importante, todos nós vivemos dinheiro e precisamos de dinheiro para as nossas vidas. Mas também é o sentir que ajudamos aqui pessoas a montar um bocado a vida delas porque de facto nós temos aqui muita gente, os nossos comerciais, uma grande parte das pessoas que aprenderam aqui uma profissão e hoje têm uma vida organizada a trabalhar aqui na empresa que lhes dá um conforto, uma tranquilidade, uma segurança para a vida deles. isso de facto é aquilo que me alimenta digamos assim é continuar este percurso e depois há aqui outra coisa que também me dá muito prazer que é nós somos PME excelência há dois anos consecutivos. Há poucas imobiliárias no país que o são e isso de facto também é um estatuto que muito orgulho me dá de conseguir este feito digamos assim mas claro isto não se consegue sozinho só se consegue com pessoas e eu sou muito grato porque tenho uma fantástica equipe tanto de staff como de comerciais a trabalhar comigo e isto estas 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 distinções digamos assim não são minhas são de todos. E criar essa equipa seguramente deu muito trabalho. Rui mais uma questão que se relaciona com a missão da Cardeira Costa é clara mediação imobiliária a visão que tinha há 20 anos foi muito além daquilo que jamais imaginou e nos próximos anos nos próximos anos qual é a visão que tem para o futuro certamente continuar a crescer mas onde é que quer ver a Cardeira Costa dentro de 20 anos? eu quero o meu o meu o meu o meu sonho digamos assim e as coisas estão-se a orientar nesse sentido é que os meus filhos tomem um dia eu já nunca já tenho muitos cabelos brancos o meu grande desejo é que os meus filhos daqui a 20 anos estejam cá e eu esteja cá também para ver e com quem sabe uma cadeia de lojas da Cardeira e Costa a nível nacional seria uma coisa que me daria muito prazer e muito gozo ver daqui a alguns anos para já Leiria e Marinha Grande duas agências em Leiria uma na Marinha Grande poderão existir novidades em breve noutros conselhos do distrito ou fora do distrito? é uma possibilidade eu não não fecho a porta aqui neste negócio e praticamente em todos mas eu conhecei este e eu tenho que falar deste é ter é os recursos humanos ok ter alguém em quem delegar a abertura de uma loja num novo num novo mercado isso não é fácil arranjar porque se eu tivesse alguém em que eu confiasse com um novo suficiente para abrir outros mercados éramos já amanhã não havia dúvidas nenhumas porque felizmente temos as lojas consolidadas tanto a da Marinha Grande como as da Leiria estão consolidadas e agora de facto estava na altura certa para caminharmos para outros para outros mercados mas temos que arranjar as pessoas certas e e também com calma com calma não há pressa mas tem algum investimento já previsto não ainda não há nada a definir obrigado Rui parabéns pelos 20 anos obrigado foi a entrevista a Rui Cardeira broker da Cardeira Costa Centro e 21 a Rui Cardeira